Na verdade, a gente inicia o trabalho com o SUS na graduação, quando a gente inicia esse processo de formação. Então, eu tenho 20 anos como profissional do SUS, já estou desde 2003 na CESAP, quando fui efetivada, e também na docência, na saúde e na educação. Sou Tereza Inense, e de uns 6, 7 anos para cá, eu comecei a adentrar no campo da gestão, porque nós profissionais da saúde, como um todo, nós temos uma deficiência muito grave ainda. Eu, enquanto, eu fui coordenadora de cursos, do curso de fisioterapia, participei desses processos de formação, não só do curso de fisioterapia, mas também de enfermagem e outros, quando foi implantado a Unifacema em Caxias Maranhão. E aí, adentrei na área de gestão dentro da educação, quando também eu tive a oportunidade de estar à frente da coordenação do curso de fisioterapia da UESP. E aí, nós tentamos, na verdade, como eu falei anteriormente, a gente tem que tentar vincular os processos, a reconstrução do processo educacional dentro da assistência, que é onde há a modificação desses processos de trabalho. Então, estou com 7 anos aí, por uma necessidade mesmo de tentar trabalhar melhor, que, como eu lhe falei, a nossa formação ainda é muito assistencialista, ela ainda é muito voltada para o que o paciente tem e não para a prevenção, não para os fluxos, não para as redes, né? Eu vejo hoje, não é só o EDA, mas a gente até me fez lembrar, quando eu adentrei, tem 5 dias que eu estou aqui no EDA, me lembrei quando eu fiz, era fisioterapeuta da UTI do pronto-socorro do HGV, né? Me veio a mesma lembrança, né? Então, assim, o que a gente vê hoje em dia? O que falta é gerenciamento do fluxo de serviço, né? E os estudos estão aí, né? 70% dos problemas hospitalares é a questão da gestão, é a questão de reorganização do trabalho, né? E aí eu venho trabalhado nisso, a gente vem construído, tentando aproximar a academia, de fato, da assistência como um todo, tentando melhorar as redes, não é só o EDA, não é só o HGV que hoje passa por essas dificuldades, como já passou hoje, bem menos, não só o Piauí, mas isso é nacional. A gente consegue visualizar ainda no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sempre está vendo problemas de urgência e emergência, né? E o próprio São Paulo, onde a gente sabe que nós temos hoje... Que são grandes centros. Que são, que nós temos o G5, né? Que são considerados os hospitais de referência a nível nacional. Gisela, a gente até manchetou também aqui no Portal Costa Norte, falamos ontem aqui no jornal, O secretário de Saúde, que é o Florentino Neto, esteve reunido com você e a antiga gestora, que é a Driza Fontenelle, justamente estabelecendo esse cronograma, não é? Dessa passagem de cargo. Quais são as diretrizes que foram orientadas pela CESAP para esse momento do Hospital Estadual de Serroco Verde? Tá. A CESAP, ela não está sendo parceira, né? O secretário vigente, doutor Florentino, assim como o governo do Estado, eles estão, de fato, tentando fazer uma reestruturação, porque, na verdade, a gente precisa estar dialogando, dialogando com todos os parceiros que fazem, a gente não é só a CESAP, né? Que não é só, especificamente, as diretrizes iniciais, as metas principais, não é só vinda da CESAP, a gente vai ter necessidade, sim, de dialogar com a atenção primária, né? Porque, muitas vezes, essa ideia hospitalocêntrica, como eu acabei de falar, as unidades básicas, a própria cultura do paciente, né? Elas não estão, elas não conseguem fazer, impactar a atenção primária, né? Nesse processo de adoecimento, como impacta o hospital. Então, assim, a gente está tendo um total apoio, um diálogo muito favorável, né? Para que a gente também possa estar, depois, conversando com o município, conversando com as lideranças, a gente não consegue, é o que eu sempre, nas minhas visitas aos setores, eu não consigo fazer nada só. Fazer um trabalho realmente de articulação. Fazer um trabalho realmente, né? Não dá para ficar encastelado e trancado sozinho dentro do hospital, esquecendo da realidade da cidade. E outra coisa, é o de hoje, a gente passa por um processo de reforma da Previdência, né? Está tudo centrado para a reforma, né? Você tem uma ideia? Eu cheguei a ser certificadora de hospitais de ensino, né? Daí a minha gestão em saúde, essa tentativa de descoberta melhor. Porque quando a gente, algumas das exigências do MEC, inclusive, para que um hospital tenha funcionalidade, existem comissões que são as melhorias assistenciais, né? Bom, e eu, enquanto certificadora de hospitais de ensino a nível de Ministério da Saúde, uma contratação temporária, nós ficamos com essa portaria parada em 2018. Então, hoje, nenhum hospital, ele está sendo mais certificado, que é exatamente também uma forma de investimento, né? Outra forma de investimento. Então, estamos vivendo uma situação bem delicada a nível ministerial, porque a gente não tem essa parceria enquanto... Apesar de ter, dentro hoje do EDA, a rede Cegonha, algumas redes implantadas, a rede Rui, né? A gente consegue, com esse G5 grupo que eu lhe falei, através do PROA de SUS, fazer uma reestruturação de hospital público. Mas tem toda uma exigência, toda, que, ao meu ver, vai nos ajudar muito. Porque, assim, eu tenho, como eu já passei, passei pela coordenação da Residência Multiprofissional de Saúde, nós chegamos, através da UESP, a implantar, né? A primeira residência multiprofissional, quer dizer, não médica, em terapia intensiva, foi na minha gestão e tive um acesso, né? Então, a gente precisa estar fortalecendo, sim, essas parcerias estaduais, municipais, os deputados, né? Chamar os deputados para conversar. Os prefeitos da região. Os prefeitos do entorno. São 600 mil pessoas que, em média, o EDA abriga, né? A gente, de fato, eu vejo hoje nem estrutura física, nem RH, né? O EDA teve um dimensionamento exorbitante, cresceu a demanda, mas não teve um acompanhamento muito natural. Você falou no termo reestruturação e, no ano passado, foi anunciada uma reestruturação, uma nova reforma, na verdade, uma reconstrução do Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Isso é um processo que está em trâmite ainda, mas há uma previsão para o início das obras, dessa reestruturação do novo EDA vir a acontecer já, uma vez que o governador Wellington Dias está no início desse novo mandato dele. Então, há uma perspectiva para que essa reestruturação do hospital saia em breve? Ah, sim, ah, sim. Inclusive, a gente está com obras, né? Lá dentro, há uma reestruturação, mas o fato maior é a questão assistencial. A gente precisa, quanto antes, melhorar a comunicação entre as pessoas, né? O que é que cada um, a especificidade de cada um, e a gente conta também com um número de recursos humanos ou inadequado, digamos assim, esse redimensionamento, a primeira meta que tem que ser feita, né? Que é o que a gente está fazendo as visitas em loco, fazendo diagnóstico situacional, tá? Porque existem, sim, pessoas ainda no corredor, é qualquer hospital do país, hospital público que você for, e vai existir, sim, pessoas ainda no corredor, em horários mais acentuados, em horários menos acentuados. Isso não significa dizer que é desorganização do serviço, isso significa dizer prejuízos que nós temos na rede, né? Na rede da atenção primária e até chegar à rede hospitalar. De uma forma geral, quais são as suas expectativas, enquanto profissional, que assume esse novo desafio de liderar, de comandar o hospital estadual? Bom, o primeiro desafio é o pronto-socorro, né? É que não vai ser nada fácil, né? Tentar a comunicação com os prefeitos, principalmente o Maranhão, né? A gente vê que isso era muito na capital visível, né? Hoje já não tanto, mas os entornos, né? A gente precisa ter esse diálogo e tentar essa parceria, né? O apoio da Secretaria Estadual de Saúde, né? A gente, graças a Deus, a gente vem conversando muito, como você mesmo falou. Existiu essa transição, né? O secretário esteve aqui fazendo a transição de cargos, né? E logo em seguida é a questão das medidas reestruturais mesmo, tá? E através de projetos, né? De projetos, a gente tem muitos projetos aí de parceria com o PROADSUS, né? Como eu lhe falei, hoje o PROADSUS está no estado do Piauí, né? Mas direcionado nesse momento ao HU, ao Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela e à Maternidade Alferrais. Como você vê aí, pega a tripartide, né? Município, Estado e União. Mas a meta prioritária é a implantação do fluxo assistencial, né? Para que depois a gente comece, de certa forma, a saber de fato os indicadores de necessidade maior do EDA. Eu até conversava com a Gisela, antes da gente entrar no bloco, sobre qual é a sensação de trocar o pneu do carro em movimento. É missão. Tudo eu vejo como missão, né? Como eu lhe falei, o SUS é perfeito. Nós que precisamos mudar a nossa forma de estar trabalhando no SUS, né? A gente tem aí, é muito mal dimensionado, né? E aí, como quase tudo na minha vida, eu encaro como uma missão. Gisela, então, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite em participar do Jornal da Costa Norte para que os cidadãos parnaibanos, bem como de todos os outros municípios os quais recebem o sinal da TV Costa Norte, possam conhecer, saber quem é a nova gestora do Hospital Estadual de Seu Arco Verde e a gente lhe deseja sucesso nessa nova empreitada. Que você tenha êxito aí e que realmente todas essas pessoas do entorno, aliados, forças políticas, colaborem realmente para o atendimento exemplar que o público merece. Eu fico muito agradecida também à TV Costa Norte pelo convite. Estarei sempre à disposição para alguns esclarecimentos, a população parnaibana. E agradeço já a acolhida, né? O parnaibana é muito acolhedor. Os poucos dias que eu tive aqui, eu tive a rodeada, a cercada de pessoas que estão me deixando muito bem à vontade. Isso é um ponto bem favorável, né? Para que a gente... e estou à disposição. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.